Foi importada uma caminhonete Mitsubishi, de cor branca, ano 2013, para a KOWH-1987. O veículo ficou estacionado na Avenida Deputado Carlos Pinto Filho, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna. O homem de 35 anos foi fazer compras na saída, a caminhonete não estava mais no lugar. A PM foi acionada, sendo feito contato com o gerente do supermercado, localizado perto de onde ocorreu o delito. Foram cedidas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sendo comprovado que o furto foi cometido 4 minutos após ter ficado estacionado nesta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, por volta das 17h37 da tarde. Quem souber alguma informação sobre o paradeiro do veículo, entre em contato com o Disque Denúncia Noroeste pelo telefone 3822-1177.